Música Olá, 14 de maio de 2018, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Morre em Brasília o ex-governador do Maranhão, Epitácio Cafeteira. Encontrado corpo de jovem desaparecido com grupo de pescadores no município de Raposa. Festejos juninos tem início em São Luís neste mês. No esporte, cavalo de aço, goleio Guarani de Pernambuco e vence a primeira na Série D. O Bom Dia Maranhão já está no ar. Olá mais uma vez, muito bom dia a todos. Um ótimo início de semana, que seja uma semana muito proveitosa para todos nós. A partir de agora você fica muito bem informado aqui na TV Difusora. Estamos começando o Bom Dia Maranhão. Toda semana você ficando bem informado aqui pela TV Difusora. E olha, o ex-governador e senador do Maranhão, Epitácio Cafeteira, faleceu no fim da tarde de ontem em casa. Aos 93 anos, Cafeteira estava internado na sua casa por causa do delicado estado de saúde. A informação foi confirmada por meio de nota do deputado estadual, Rogério Cafeteira, que é sobrinho do ex-governador. Durante a vida política, também foi prefeito de São Luís, além de senador e deputado federal pelo Maranhão. A morte se deu em decorrência do agravamento do seu estado geral de saúde. Seu último mandato foi o de senador da República, em 2014, e concluiu muito debilitado já. Em nota, o governador do Maranhão, Flávio Dino, se solidarizou com a família e decretou luto oficial de três dias. Então, uma notícia importante aí na área política. O Cafeteira, que já vinha ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, um político muito conhecido, não só no estado do Maranhão, mas em todo o Brasil, acabou falecendo aí, vítima dessas complicações, por conta da saúde, que já vinha de alguns anos. E o corpo do ex-governador Epitácio Cafeteira será velado na Assembleia Legislativa, aqui na capital São Luís. O horário da cerimônia ainda será confirmado pela família. E foi encontrado na manhã de ontem, na região entre a Praia do Araçagi e a Praia do Mangue Seco, no município de Raposa, o corpo de Lucas Freire Veras Barbosa, de 15 anos de idade. Ele estava desaparecido e era um dos seis pescadores que ficaram à deriva, na Praia do Mangue Seco, após a cheia da maré, na última sexta-feira. A nossa equipe acompanhou com exclusividade. O corpo de um dos adolescentes, que estava desaparecido, foi encontrado nas primeiras horas da manhã deste domingo. A vítima foi identificada por Lucas Freire Veras Barbosa, de 15 anos de idade. Estava fazendo, testificando as buscas no local, e a gente achou o corpo do rapaz aqui. Inclusive, até o parente da vítima, está no local, identificou o corpo. E estamos esperando agora o ML para fazer a devida remoção. Por volta das nove horas da manhã deste domingo, o Rabecão do Instituto Médico Legal chegou para fazer a remoção do corpo. A Polícia Civil também esteve no local. As buscas, realizadas pelo corpo de bombeiros, permanecem. Um outro adolescente, identificado por Felipe da Silva Conceição, de 17 anos de idade, permanece desaparecido. A família da vítima está desesperada. O pai dele era acostumado a vir com eles pescar, mas foram uma correla de amigo da igreja deles. E agora aconteceu essa fatalidade. É o meu sobrinho tão querido. Dois adolescentes desapareceram na última sexta-feira, aqui na Praia de Mangue Seco, no município de Raposa, na região metropolitana. Um grupo pescava, entre eles, também adultos. Um deles, um senhor de 45 anos de idade, morreu no mesmo dia. Além da morte do pescador e do desaparecimento dos dois adolescentes, outras três pessoas também foram arrastadas pela força da maré. As vítimas foram socorridas por bombeiros e encaminhadas à UPA do Arasagi. Seu Luiz, que é tio de uma das vítimas, estava no grupo que pescava. Aí o pessoal desceram ali e botaram a rede ali perto do curral. Mas, de repente, não sei como foi ali, eles desceram todo mundo no buraco. E a gente, junto com o pessoal, ainda conseguiram salvar quatro pessoas, vindo a falecer três. O Ribamar, o Lucas e o Felipe. No local, muitas pessoas foram vistas pescando nesse último final de semana. Seu Newton é pescador experiente. Ele alerta que, na atividade, seja para trabalho ou lazer, é importante a presença de pessoas experientes para evitar tragédias como a que ocorreu. Sempre aí pode ter o imprevisto, né? Que tem essas bancarias aí aqui. E a pessoa cair, que não tem experiência na pescaria, é fatal. Tem muito buraco, né? Muito buraco, muito buraco na praia. Você vai pescar, bota o colete, né? Até mesmo para resolver a sua vida. Se formar com o corpo de bombeiros, ligar o 93, quais são as áreas que você... Que possivelmente são melhores, assim, para tomar banho. Nesse caso, é pesca, mas a gente sempre orienta, sempre está com EPIs, né? Com o completo. Então, também, é avisar alguma pessoa que você está pescando aquele local. Pois é, confira agora o nosso giro de notícias. Em Pirapemas, bandidos invadiram a delegacia do município, distante 180 quilômetros da capital maranhense. Na madrugada deste domingo, levaram uma submetralhadora, modelo MT-40, e um colete balístico. Os bandidos arrombaram várias portas até chegar ao local onde estavam guardadas a submetralhadora e o colete. A delegacia estava fechada no momento da ação, pois não havia expediente durante a madrugada. A polícia foi informada por vizinhos que testemunharam uma movimentação estranha no prédio onde funciona a delegacia. A Polícia Federal vai investigar a morte do delegado depois da prisão de Davi Martins, terceiro suspeito do latrocínio do delegado Davi Farias de Aragão. A Polícia Civil enviou o inquérito à Polícia Federal. Antes, a reconstituição do crime, que inicialmente estava prevista para a próxima segunda-feira, agora depende dos agentes federais, que vão comandar as investigações do caso. Ainda não há uma data para que os laudos da perícia sejam concluídos. A sede do supermercado Matheus Nacoama, em São Luís, registrou na manhã de ontem um princípio de incêndio na cozinha da Praça de Alimentação. Apesar da situação ter chamado a atenção de clientes e funcionários, não houve registro de feridos. Em nota, o Grupo Matheus explicou que a fumaça que chamou a atenção dos clientes surgiu por conta de problemas técnicos em uma rampa do buffet. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora para falar de segurança. São 7 horas e 6 minutos, a gente está aqui ao meu lado, Silvão Alves. Muito bom dia, Silvão. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Bom começo de semana, Silvão, para nós todos. Boa semana. Silvão, vamos começar falando sobre ainda a repercussão da morte do delegado Davi Aragão. O inquérito foi remetido agora para a Polícia Federal, que vai dar andamento e continuidade às investigações. É, exatamente. É bom que se explique que o inquérito foi para a Polícia Federal não em função da vítima ser um delegado da Polícia Federal. E o inquérito foi para que haja apuração feita pela Polícia Federal em função da subtração dos bens da União, que é da carga do governo federal, no caso a pistola, que foi levada, recuperada pela Polícia Civil, e o telefone funcional, que era um telefone também da Polícia Federal, que foi levado na oportunidade. Esse telefone também já foi apreendido, foi encontrado na região de Matagal, ali próximo da Vila Luizão. Eles se livraram do aparelho de telefone celular justamente por causa do rastreamento, que poderia levar à prisão deles. E aí a Polícia Civil tinha marcado, inclusive para hoje, a reconstituição, porque os delegados queriam tirar algumas dúvidas, colocar os três acusados de frente a frente, mas aí como a Polícia Federal assume agora o caso, os delegados da Polícia Federal que vão decidir se eles farão realmente essa reconstituição, se há necessidade dessa reconstituição. Até porque hoje houve conflito nos depoimentos dos três, né, Silvio? Não, eu acho até que não houve esse conflito. Alguma coisa, algum detalhe, mas... Será dúvida mesmo, né? Faz parte da investigação. É, exatamente. Eles afirmaram que realmente entraram lá. Todos dizem que não sabiam, inclusive, que a vítima era um delegado. Poderia ser qualquer pessoa. Eles saíram procurando uma oportunidade e acabaram encontrando essa oportunidade. O que há de divergência, no que diz respeito, é detalhe se realmente houve aquele aspecto de eles quererem entrar na casa, de terem pedido um carro para serem levados do local, né, e também na questão da luta corporal, né, como que ela se iniciou. O delegado atirou no Anderson e depois eles partiram para uma luta corporal e o Davi, que coincidência tem o mesmo nome do delegado, tomou a arma do delegado e acabou executando o delegado da Polícia Federal. Tá, a gente vai seguir acompanhando essa investigação também por parte da Polícia Federal, ainda sobre esse caso. Agora, Silvão, falar sobre essa situação que aconteceu no município de São José de Vamar, também que é outra investigação que segue sendo feita pela polícia, que envolve a morte de uma criança e com a possibilidade de envolvimento dos pais, né? Isso. O Lucas, que é o padrasto, ele já está preso, né, porque houve elementos, segundo o delegado do plantão, para que ele fosse autuado em flagrante, quando ele e a companheira dele, que no caso é a mãe da BB, foram levados para o posto de saúde lá de São José de Vamar, alegando que a criança havia caído da cama. Os médicos acharam estranho, em função dos hematomas, que apareciam no corpo da criança, inclusive nas partes íntimas, e aí chamaram a polícia, foram levados para a delegacia e no exame preliminar, os médicos legistas também constataram, né, de que houve violência sexual. Daí, o delegado de imediato teve voz de prisão ao Lucas, ele está preso já à disposição da justiça. O que deve ser apurado agora no inquérito policial é a participação da mãe, porque no primeiro momento ela estaria conivente com essa situação, quando ela também confirmou para os médicos, que os médicos também deverão ser ouvidos, né, porque foram os primeiros a ter contato com essa família, e ela dizia que realmente a criança tinha sofrido um acidente. Então, ela deve ser ouvida novamente, né, prestar depoimento na delegacia, e aí sim, a delegada, o delegado que deve assumir o caso, que foi feito a nível de plantão, então deve vir para cá para a delegacia de proteção à criança e ao adolescente, deve ou não pedir a prisão dessa senhora em função de haver indícios da participação dela. Tá, só para finalizar, Silvio, esse caso de Pirapê, mas que a gente mostrou agora há pouco, a polícia agora vai trabalhar para tentar recuperar essa arma e também o colete, né? É, pois é, e lamentável isso, né, porque há um empenho muito grande da própria polícia, polícia militar, polícia civil, em tirar essas armas das mãos de criminosos, e aí, infelizmente, os caras entram numa delegacia de polícia, onde não havia estrutura suficiente até para ter esse armamento lá, e parece que tinha dinheiro também, que era dinheiro recolhido aí para licenciamento de festas e permissões que são dadas, principalmente nos finais de semana. Então, já foi aberta uma sindicância, né, para apurar essas responsabilidades, né, em torno do que aconteceu, e também o inquérito para localizar e prender os indivíduos que acabaram, tem uma audácia, né, entrar numa delegacia de polícia e roubar uma metralhadora e ainda um colete balístico, né, numa cidade do interior do estado. Pois é, que sejam encontrados aí o colete e a arma de fogo, uma metralhadora, e que sejam presos aí, ou presos quem fez esse crime. Exatamente. Valeu, Silvão, obrigado pela sua participação. Aqui, Eduardo, boa semana, boa semana a todos. Boa semana para todos nós. Obrigado, Silvão. E olha, a Feirinha São Luís, realizada ontem, foi especial para o Dia das Mães. Na edição especial da Feirinha, as mães foram recepcionadas com um café da manhã e puderam aproveitar as atrações culturais ao lado dos filhos e outros familiares. Neste domingo, a Feirinha São Luís foi ainda mais especial. Dia dedicado a elas, as mães. Elas estavam espalhadas por todas as partes. Na Praça Benedito Leite, no Centro Histórico de São Luís, as mães eram maioria. Foi o primeiro Dia das Mães de Aida. Aproveitou com o pequeno Levi de um mês de vida na feirinha. Para mim está sendo gratificante. Primeiro ano, passar com o meu filho, vir trazer ele para passar perto da avó dele, estar fazendo aniversário. Está maravilhoso. Mães de diferentes idades, várias gerações. Dona Dilma, de 90 anos, veio acompanhada da filha, Cristine. Para ela, não tem programação diferente. Domingo, é dia de Feirinha São Luís. Adoro a Feirinha. Para mim é um divertimento, é ótimo. Todo dia é Dia das Mães, mas existe um dia para a gente homenageá-la mais ainda. Ambiente familiar consolidado na cidade, com artes plásticas, artes literárias, artesanato, a comida maranhense maravilhosa e a cultura. Portanto, aqui é um espaço absolutamente democrático e propício para receber as famílias ludovicenses. Um ambiente para a família ludovicense e turistas. Glaucio veio da capital federal. Aqui o turista pode ter um panorama da culinária maranhense. Isso é muito bom. E é cada figura. São várias histórias. Gabriel vive viajando pelo mundo, conhecendo lugares e eventos especiais, como a Feirinha São Luís. Tudo dependendo da solidariedade das pessoas. Eu fico na estrada mesmo assim, acenando o dedo, e as pessoas param. Para chegar aqui mesmo em São Luís, eu estava vindo dos lençóis. Então, foi muita cidade, umas 500, eu acho. Sete países, muita gente, muita cultura diferente. Cultura, artesanato, culinária. A Feirinha São Luís é um espaço muito procurado nos finais de semana pela diversidade de atividades. Estímulo à produção maranhense. Uma das grandes novidades é o setor de cachaça artesanal. Estimular tanto a questão do turismo quanto do consumidor local para consumir produtos que sejam de qualidade e que são produzidos no Maranhão. Muito bacana a Feirinha São Luís, uma programação recheada de coisa bacana para a cidade e também para os turistas. E no próximo bloco, o Governo do Estado entregará cinco escolas em um mesmo dia em São Luís e mais os bastidores da política com o John Coutry. Agora são sete horas e quinze minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. São sete horas e vinte minutos. O Bom Dia Maranhão está de volta e o Governo do Estado entregará cinco escolas totalmente recuperadas pelo programa Escola Digna Amanhã, aqui na capital São Luís. Em um mesmo dia serão entregues quatro escolas para falar mais sobre o assunto. Eu recebo aqui no estúdio o secretário de Educação, Felipe Camarão, que já está aqui ao meu lado. Muito bom dia, Felipe. Bom dia, bom dia a todos vocês. Obrigado pela sua presença, Felipe, para falar de um assunto tão importante que é a questão da educação, que é um assunto tão divulgado, tão debatido em todo o país. E aqui no Estado do Maranhão tem se investido forte nessa área. Mais cinco escolas entregues só aqui na capital, previsto já para amanhã, não é isso, secretário? Exatamente. Nós, você sabe, a nossa grande macro política da educação maranhense é o programa Escola Digna. Nós estávamos conversando aqui fora do ar de que esse caminho de melhorar a vida das pessoas, de melhorar a educação, é um caminho que ajuda, inclusive, na área da segurança, na área da saúde, em todas as áreas. Muita gente já falou isso no passado, pouca gente efetivamente fez. E o governador Flávio Dino tem investido muito, muito fortemente na nossa educação. A prova é que toda semana nós estamos inaugurando três, quatro, cinco, seis, como esta semana, serão seis escolas. Cinco só amanhã. Aqui em São Luís serão quatro solenidades para entrega de cinco escolas, já que uma é bem pertinho da outra. E na sexta-feira já tem uma escola digna em Fernando Falcão, que é uma das cidades de menor IDH do Maranhão. E nós apostamos muito nisso. O programa Escola Digna já entregou mais de 700 escolas. Eu estava lhe contando aqui. E o programa Escola Digna é dividido em algumas partes, em vários eixos, como nós chamamos. O primeiro eixo é aquele, assim, mais famoso, que é o retrato do Escola Digna, que é a substituição das escolas de Taipa, municipais, por escola de alvenaria. E a estrutura disso, de uma escola, faz toda a diferença na educação, né? Toda. Eleva a autoestima dos professores, dos estudantes, dos pais, mães responsáveis. O segundo grande eixo é esse de recuperar as escolas da rede estadual. Quando o governador Flavio Dino assumiu, infelizmente, quase todas as nossas escolas estavam em situações precárias, caindo na cabeça dos nossos estudantes. E nós estamos intervindo em todas as escolas da rede estadual. Essa é a determinação do governador Flavio Dino. Nós cheguemos em todas, recuperemos, reconstruímos. Uma das escolas que vai ser entregue amanhã, inclusive, secretário, era ocupada por moradores de rua, inclusive até denúncias de que seria utilizada para uso de drogas. Uma das escolas que vai ser entregue amanhã, não é isso? Exatamente. Das cinco escolas, duas serão escolas em tempo integral, são escolas em tempo integral, o Bacelar Portela, o tradicional, Bacelar Portela no Ivar Saldanha, e a outra é a Stefânia Rosa, a antiga escola Rosiana Sarney no Turu, que estava absolutamente destruída, abandonada. A comunidade, a vizinhança dela, ficava muito incomodada. Tinha gente já, usuários de craque, morando dentro dos escombros da escola, e essa escola, posso lhe afirmar, é uma das mais lindas que nós temos hoje na rede, totalmente reconstruída, com uma quadra coberta, com laboratórios, com uma biblioteca linda, auditório, salas climatizadas, enfim, um conforto muito grande para os nossos estudantes. Além delas duas, nós teremos a Escola Maria Firmina dos Reis, que fica na Coama, nós teremos o Paulo Freire, que fica ao lado do Stefânia Rosa e do João Paulo II, compondo o conjunto de escolas que nós temos ali na região do Turu, bem no coração do Turu, e teremos ainda a Escola Estado de São Paulo, que fica ali no João Paulo, também uma importante escola, muito bem localizada. Essas serão apenas amanhã, cinco amanhã, como eu falei, sexta-feira tem uma em Fernando Falcão, mas ainda este mês, aqui em São Luís, nós entregaremos mais quatro, ou cinco, estamos finalizando mais uma, então só em São Luís este mês, nós iremos entregar nove ou dez escolas, recuperadas para a comunidade escolar maranhense. Algumas construídas totalmente também, né? Muitas delas construídas do chão, nós construímos várias escolas do chão, já são, só de construção já são mais de cem no governo Flavudino, é um governo que investe muito fortemente nessa área da educação, como eu falei, através do programa Escola Digna. E hoje à tarde, por coincidência, para que não fiquem dizendo que o governador só cuida da infraestrutura, que se fizesse só isso já seria muito, mas nós cuidamos também da parte pedagógica, nós sabemos que a escola também, ela não é feita apenas de paredes, de tijolos, ela precisa disso, precisa também de laboratórios, de bibliotecas, é claro, mas precisa muito mais de pessoas, e por isso que nós investimos tanto também nas pessoas, e hoje estamos fazendo a formação do programa Escola Digna. O programa Escola Digna é também qualificação, é também formação continuada de professores, e no ano passado nós formamos, até tive a oportunidade de dar uma entrevista aqui, nesse mesmo espaço, falando que no ano passado nós fizemos a maior formação da história do Maranhão, mais de 70 mil professores formados da rede estadual e das redes municipais, e este ano, hoje, nós estamos continuando, e hoje nós teremos a formação do programa Escola Digna. Cada cidade, você tem uma ideia, cada cidade que recebe pelo menos uma escola digna do governo do Estado, e já são mais de 150 cidades, elas recebem também a assessoria técnico-pedagógica do Estado do Maranhão, do governo do Estado do Maranhão, da Secretaria de Estado da Educação. Nós fornecemos o material para a formação, nós oferecemos a equipe para a formação, nós assessoramos na parte pedagógica, na parte de gestão, na parte de acompanhamento, na parte de melhoria do IDEB, e essa formação hoje é para isso. O governador Flávio Dino aposta muito nesse eixo, nesse binômio da infraestrutura de um lado, para, como nós dissemos, dar mais conforto, melhorar até a autoestima, influenciar que o estudante permaneça na escola, nós cuidamos dos uniformes... Para professores e para alunos também, né? Para professores e estudantes. Nós nunca tínhamos fornecido, o governo do Estado nunca tinha fornecido uniforme escolar hoje, nós já fornecemos, estamos melhorando a merenda escolar, estamos cuidando das pessoas, estamos também fazendo a formação continuada dos nossos professores, educadores e educadoras, para que haja sempre melhoria nesse processo de ensino e aprendizagem. Agora, secretário, é importante falar desse programa também, Escola Digna, que além da reconstrução, da qualificação de professores, da reconstrução de prédios, também ele envolve a questão de universidades, como é o caso da UEMA-SU, e também faróis da educação, quer dizer, é um programa bem amplo, né? É um programa amplo, é a nossa macro política da educação, envolve o IEMA, envolve os faróis de saber, envolve o UEMA-SU, envolve a PEMA, envolve o projeto Cidadão do Mundo, enfim, todos esses programas, o Bolsa Escola, e tantos programas que têm melhorado a vida da população efetivamente, e nós vamos sentir a melhoria da nossa população, da nossa sociedade, ao longo dos próximos anos, é uma semente que está sendo plantada agora pelo governador Flávio Dino, e certamente, daqui a 5, 10, 15 anos, nós sentiremos a melhoria da nossa educação efetivamente. Ok. Começamos aqui com o secretário de Educação do Estado, Filipe Camarão, a programação começa a partir de amanhã, de manhã já, né? Amanhã, 9 horas, e só termina no final do dia, com a entrega dessas 5 escolas. Tá ok. Muito obrigado, secretário Filipe Camarão. Obrigado pela sua presença. Agora são 7 horas e 27 minutos, e a cidade de Educa ganha mais uma creche. A população comemorou com mais essa inauguração no interior do Estado. Três se trabalham como artesã, com três filhas, e ainda tendo que dar conta dos afazeres domésticos, sem uma creche, seria impossível ajudar o marido a honrar as despesas da família. Achei melhor, porque ficou mais perto pra mim, e também, às vezes, eu preciso trabalhar, e elas estão na creche, entendeu? A felicidade de Trêsse, é a mesma de dezenas de mães, que agora podem trabalhar com a qualidade, com a certeza de ter um local adequado para deixar os seus filhos. Com mais de 50 mil habitantes, hoje a cidade de Zedoca tem 7 creches, e esta é a segunda com estrutura de berçário. E a creche ainda nem começou a funcionar, e já está fazendo o maior sucesso entre a criançada. A creche municipal Flor Jasmin, tem capacidade para atender diariamente cerca de 400 crianças de 0 a 5 anos, oferecendo aos alunos, salas amplas, áreas de recriação, além de outros recursos físicos e pedagógicos, que garantem a satisfação dos pais, das crianças, e dos professores, que podem aprimorar a dinâmica de trabalho. A gente que trabalha na educação infantil, a gente tem que usar a ludicidade, e a estrutura do prédio ajuda bastante. Quanto mais bonito há uma creche, mais a criança se encanta, ligeiro acaba a fase do choro, e eles vão se divertindo. O local onde foi construída a creche, ficou abandonado por vários anos, mas no ano passado, a gestão municipal, com o apoio de autoridades estaduais, conseguiu retomar as obras, com recursos do Fundo Nacional de Educação. Conseguindo resgatar a autoestima da população, e acima de tudo, com foco na educação. Você olhar para a educação, é você olhar para o futuro, e as nossas crianças bem cuidadas, é essa a garantia. Isso é só mais uma das obras, nós já passamos de 40 obras, nesse menos de um ano e meio, e como ela falou, tem mais de 50 obras em execução. É uma gestão que veio para fazer a coisa acontecer em Zé Doca, veio para tirar a Zé Doca do atraso de décadas. A entrega da creche faz parte de um projeto inovador de educação para o município de Zé Doca. A educação é a base de tudo. Eu acho que se você vem de uma boa educação, o resto você supera. A saúde hoje também está um canteiro de obras, estamos reestruturando o SESP, o hospital, um hospital de grande porte aqui no nosso município. Mas enfim, a educação é a base, é a nossa base de educação. Projeto de educação que empolga mães como Cristiana, que vê na entrega da creche a possibilidade de garantir ao seu filho a escola dos sonhos, que ela nunca teve. Tomaram posse do terreno, a prefeitura, e fez uma escola que... inacreditável. Vai mudar a vida de muita gente. Com certeza, com certeza, sem contar a tranquilidade que os pais vão ter em poder deixar seus filhos aqui, com segurança, né? Pois é, são sete horas e trinta minutos agora, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão falando de política. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Ótimo dia de semana para todos nós. Para todos nós. John, e a gente já pega o gancho aí desse evento que o Jair acabou de mostrar para a gente na reportagem, lá no município de Zé Doca, neste mesmo evento, o deputado estadual Josimar de Maranhãozinho, que inclusive foi entrevistado, participou com a gente aqui na reportagem, já declarou o apoio à pré-candidatura ao Senado do deputado federal Everton, né? É isso, é isso, Eduardo, sim. Durante esse evento lá na cidade de Zé Doca, o deputado Josimar de Maranhãozinho declarou apoio à pré-candidatura do deputado federal Everton ao Senado Federal. Ali ele estava reunido com várias lideranças políticas da região do Alto Turi. Nós sabemos, Eduardo, da importante liderança do deputado Josimar naquela região, que envolve Zé Doca, que envolve Bom Jardim, aquela região toda ali do Alto Turi. Ou seja, o Josimar, ele agrega de forma muito forte à pré-candidatura do deputado Everton. Além dele, estava ali, como você viu, prefeitos, prefeitas ali presentes, vereadores, lideranças políticas, comunitárias ali da cidade de Zé Doca e também de toda aquela área. Ou seja, o deputado Josimar, que é pré-candidato a deputado federal, na eleição passada, o deputado Josimar de Maranhãozinho teve cerca de 99 mil votos, quase 100 mil votos. Foi o deputado estadual mais votado do Maranhão, o deputado Josimar. E agora o Josimar vai galgar um posto na Câmara Federal. Ou seja, ele é pré-candidato a deputado federal. E ali ele declara seu primeiro voto agora para o deputado Everton ao Senado. Deputado Josimar, que vem aí trabalhando, ele é presidente estadual do PR, no Maranhão, e tem forte influência na direção nacional do PR. E aqui no Estado do Maranhão, uma liderança consolidada, sólida. Ele, que é o chamado, né, moral da BR, porque ele tem ali, digamos assim, um forte apelo popular naquela região. Ele é uma liderança política muito popular, que trabalha mais nas comunidades, mas na base mesmo. E aí, com certeza, é um importante apoio do deputado Josimar ao deputado Everton. Com certeza. Até pela, como você disse, John, foi o deputado estadual mais bem votado na eleição passada. É uma figura muito conhecida e querida em uma região importante aqui do Estado do Maranhão. É pré-candidato a deputado federal. E com certeza vai somar aí na corrida pré-candidatura ao Senado Federal do deputado Everton. Agora, John, ainda continuando falando aqui de política, a justiça eleitoral, ela adiou a divulgação de uma pesquisa. Explica isso para a gente. É, o juiz Itaércio Paulino, do TRE, ele deferiu, né, parcialmente, ali uma ação que entrou o PCdoB contra o Instituto MBO, Publicidade e Propaganda, por conta de uma divulgação da pesquisa, né, que foi feita no Estado do Maranhão para governador, senador, deputado, mediante intenções de voto. E essa pesquisa seria divulgada hoje. Mas há essa decisão do juiz Itaércio, lá do Tribunal Regional Eleitoral, e ele, digamos assim, adiou a divulgação na pesquisa por conta de alguns detalhes em relação ali ao questionário, por exemplo, o grau de instrução, nível econômico, idade dos entrevistados, que faltou explicitar melhor, detalhar melhor ali na pesquisa. Além disso, também, é uma discrepância em relação ao número de entrevistados ali na hora de registrar, né, no sistema de pesquisa eleitoral do TSE. Então, essa pesquisa da MBO, que estava programada para ser divulgada hoje, ela que ouviu 10.900 eleitores, mesmo deixando de fora importantes colégios eleitorais, como São Luís, Imperatriz... As duas maiores cidades do estado, né, João? Isso, deixou São Tenês, Bacabal, várias cidades importantes, deixou de fora os principais, né, reduto colégios eleitorais do Maranhão. Então, essa pesquisa foi adiada. Cara, até quando o Instituto corrigir essas falhas, aí ela pode ser divulgada. Então, é mais... Há uma outra pesquisa também, já programada para ser divulgada amanhã, que é a da Data Ilha, também uma pesquisa que vai divulgar, né, medir a preferência do eleitorado do Maranhão, ali para governador do estado do Maranhão, e outros cargos também relacionados à disputa desse ano. A pesquisa da Data Ilha foi registrada, e ela pode ser, até então, no momento, divulgada a partir de amanhã. Vamos aguardar esse resultado, Eduardo, dessa pesquisa que será divulgada, para medir como é que está o cenário hoje, o cenário político maranhense, como é que está a preferência do eleitorado maranhense em relação às candidaturas já pós para governador do estado. Pois é, John, e a gente ainda falando sobre essa questão da corrida ao governo do estado, ainda falando sobre esse assunto, na semana passada repercutiu aí uma possível aliança, uma aproximação entre os dois pré-candidatos ao governo do estado, o Roberto Rocha e a Rosana Sarney. Isso deriva, Eduardo, devido à possibilidade, de uma aliança nacional entre o MDB e o PSDB. O MDB, já que a candidatura do Michel Temer está inviável, por conta da rejeção dele, que é altíssima, então o MDB pode apoiar a candidatura do Geraldo Alvim, que é do PSDB. Eles vêm conversando, nós falamos isso na semana passada. É claro que há a questão do Henrique Meirelles também, do MDB, que ele trabalha nos bastidores para ali fortalecer, viabilizar seu nome, mas o mais provável é que o MDB a nível nacional faça uma coligação com o PSDB apoiando o Geraldo Alckmin e indique a vice. E aí, por conta disso, desse reflexo nacional, alguns avaliaram que isso poderia aqui também trazer impacto na conjuntura local do Maranhão, ou seja, o MDB, que é do grupo Sarney, tem a pré-candidata a Rosana Sarney, ela poderia se aliar também ao PSDB, que tem o pré-candidato a governador, o senador Roberto Rocha. E aí fizeram essa vinculação, Roberto Rocha vai apoiar a Rosana Sarney, e ele respondeu numa nota enviada ao informe J.P., do Jornal Pequeno, dizendo que isso aí é apenas miopia, né, miopia ideológica de militantes, desses partidários aí, analistas militantes que fizeram essa comparação devido à questão na provável aliança MDB-PSDB. Ele disse que o Instituto da Verticalização já foi tornado sem efeito a partir de uma emenda constitucional, ou seja, não é porque há essa aliança a nível nacional do MDB com o PSDB, que isso será obrigatoriamente refletido aqui no Maranhão. Roberto Rocha disse que é pré-candidato a governador, que ele não abre mão da sua candidatura, e que a Rosana Sarney também é pré-candidata a governadora do Maranhão. Então, que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, e seja que não há essa possibilidade de aliança no primeiro turno entre ele e a Rosana Sarney. Falando em Rosana, a Rosana Sarney está em viagem aos Estados Unidos, Eduardo, e deve voltar essa semana, e ela deve, segundo informações, fazer um comunicado oficial em relação à sua candidatura, o que que pode, digamos assim, ter novidade em relação se ela será candidata, se ela não será candidata, qual será a novidade que ela deve anunciar, ou então, dar início à segunda caravana de visitas aos municípios, essa segunda etapa, que ela deve percorrer os municípios maranhenses, anunciando sempre a candidatura, caso ela confirme que será candidata mesmo ao governo. Tá ok. Obrigado, João, pela sua participação aqui no Bode Amaranhão, amanhã você está de volta. Obrigado, até daqui a pouco, no ponto e vírgula, às seis horas da tarde, na Infusora FM. Tá ok, muito obrigado, John. E só lembrando, uma informação que chegou agora há pouco até a gente, a partir de meio dia, pelo menos essa é a previsão, está prevista a chegada do corpo do ex-governador do Maranhão, ex-senador também, ex-prefeito aqui da capital, São Luís, Epitácio Cafeteira, que a gente falou no início do jornal, faleceu nesse último final de semana, ontem, a previsão é que a chegada do corpo dele aconteça por volta de meio dia de hoje, e o velório, como a gente já informou, será na Assembleia Legislativa aqui em São Luís, no bairro do Coafuma. E agora são 7h38, no próximo bloco, Sampaio Basquete está na final da LBF, é um dos destaques no quadro de esporte com o Laércio Júnior. O Bom Dia Maranhão volta já. São 7 horas e 42 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta para falar agora que o SEBRAE, aqui no estado do Maranhão, realizará a décima semana nacional do microempreendedorismo individual. Serão mais de 430 ações entre cursos, oficinas, consultorias, seminários e rodadas de negócios. Para falar mais sobre esse evento, eu recebo aqui o diretor-presidente do SEBRAE, João Martins. Muito bom dia, João. Bom dia, bom dia, para os espectadores. Bom dia, obrigado pela sua presença. O evento começa hoje, é uma semana toda de discussão, como a gente já disse, serão oficinas, rodadas de negociação, seminários, enfim, fala um pouquinho para a gente da programação e da importância de um evento como esse. Esse evento, ele inicia hoje em todo o território nacional. O SEBRAE nacional e, logicamente, os SEBRAEs estaduais estão realizando esse evento de 14 a 18, mas nós estaremos também no dia 19, que é no sábado, um fechamento desse trabalho. nós teremos três ações em uma. A semana nacional, a décima semana nacional do microempreendedor individual. Nós teremos também, concomitante, uma semana nacional de educação financeira, onde, para estabelecer a aproximação da relação do microempreendedor com o crédito, que é fundamental para que ele possa entrar no mercado com segurança e ter sustentabilidade, mas também no sábado, nós teremos um evento focado específico para startups, que são empresas diferenciadas, que estão trabalhando, que estão no outro time, no outro ritmo do mercado e que carece também de uma atenção especial do SEBRAE, não somente do SEBRAE, mas do Poder Público, de outros órgãos aqui no estado do Maranhão. Essa semana do microempreendedor individual, nós tivemos, atendemos em 2017, 37 municípios com 258 ações. Esse ano, agora, nós estamos indo para 51 municípios no estado do Maranhão com aproximadamente 439 ações. Praticamente, dobramos o número de municípios e o número de ações que serão realizadas entre oficinas, palestras, treinamentos, consultorias específicas e orientações empresariais principalmente. Isso até é reflexo do crescimento do número de microempreendedores e pessoas que querem entrar no ramo, não é isso? Exatamente. Nós temos hoje, no Brasil, nós temos hoje 6 milhões e 800 mil microempreendedores individuais. No Maranhão, isso corresponde a 1.2, o percentual considerando aí, comparando com o Brasil, que nós traduzimos aí na faixa de 82 mil e 500 microempreendedores individuais. Parece pouco, mas é bastante gente, né? É um número significativo. Há uma tendência, inclusive, de haver um crescimento por conta, inclusive, da retomada da economia. A economia, de uma certa forma, ela está aquecendo e esses que já estão trabalhando por conta própria, que querem se formalizar e que precisam se legalizar, eles podem fazer isso com base no dispositivo da lei complementar 128 barra 2008, que ampara a criação da figura jurídica do microempreendedor individual. Isso é alguma área específica ou nas mais diversas áreas? As mais diversas áreas, né? Basta que você empreenda, que você tenha, que você não seja vinculado a nenhuma empresa, que você tenha também ali uma pessoa que trabalha para você e que tenha um faturamento até 81 mil reais. Então, você está, digamos assim, predisposto potencialmente a se habilitar como microempreendedor individual e ter acesso às condições, né? Alguns benefícios que podem adivir dessa habilitação, como participar de licitações, ter acesso a um crédito diferenciado, etc. Isso vai fazer com que você entre no mercado com algumas vantagens, né? E, com certeza, se mantenha no mercado. Não basta entrar. Você tem que se manter no mercado também para não adensar o número de mortalidade de empresas também que, por não se prepararem, eles podem também estar, digamos assim, engrossando a fileira de empresas que quebram. Quando você tem orientação, você já minimiza os riscos, né? De poder ter problemas aí quando você entra no mercado. Então, o mais importante hoje, né? A pessoa entra no mercado e tem que se manter, que é o que se discute muito hoje. Agora, em relação a essa questão que você falou, o ponto importante, além da questão da legalização do seu serviço, da sua empresa, a questão da abertura de crédito. Às vezes, o microempreendedor ou quem ainda não é microempreendedor, ele tem a vontade, tem o conhecimento, mas falta o incentivo, né? Falta o incentivo. A orientação empresarial que nós estaremos trabalhando em todo o estado do Maranhão, repito, são 51 municípios através das nossas 11 unidades regionais e vários postos de atendimento empresarial em parceria com prefeituras, em parceria com bancos, com entidades empresariais como a Associação Comercial, Câmara de Dirigentes Logísticas, etc. Eles, quando começam a fazer esse trabalho, nós chamamos também um banco para que a pessoa possa ter acesso a crédito. Daí, a Semana Nacional de Educação Financeira acontecendo concomitantemente. Para quê? Para que ela tenha um capital de giro, para que ela tenha um recurso para fazer um reinvestimento de estoque, para que ela possa contratar capacitações para treinar seu pessoal e que ela olhe para fora no que diz respeito ao atendimento, mas que ela olhe também para dentro no redesenho do negócio enquanto microempreendedor individual. Aí ele se mantém no mercado. É dessa forma que você minimiza os riscos e acaba dando uma robustez nessa figura jurídica, porque ela é importante, repito, e é uma das que mais emprega, os microempresários e os microempreendedores individuais. É quem ajuda diferencialmente na questão da manutenção da economia não só no Brasil como também no Maranhão. Tá ok. Muito obrigado pela sua participação aqui. Espero que o evento seja mais uma vez um sucesso muito grande para o bem da economia legal e microempreendedorismo aqui do Estado do Maranhão. Nós é que agradecemos aqui a oportunidade e reforçamos o convite para que as pessoas, os microempreendedores, aqueles que já são formalizados ou não, procurem o SEBRAE agora de 14 a 18 e também no dia 19 para conhecer também sobre as startups. Ok, muito obrigado, bom dia, bom evento. Bom dia. Agora são 7h48, confira a previsão do tempo na capital e no interior do Estado. Na capital São Luís, a mínima para essa segunda-feira é de 24 graus e a máxima é de 31 graus. Em Imperatriz, mínima de 23 e máxima de 35 graus. No município de Bacabal, mínima de 22 e máxima de 32 graus. E vamos falar agora no Bom Dia Maranhão de esporte. Pois é, aqui comigo já no estúdio, Laércio Júnior. Muito bom dia, Laércio. Bom dia, Eduardo Deliceira. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar falando de uma informação importantíssima para o Cavalo de Aço, Imperatriz, que se aproximou, goleou e se aproximou da classificação. Se aproximou da classificação, vou lembrar que nem todo segundo colocado nessa Série D do Campeonato Brasileiro vai passar. Apenas os 15 melhores segundos colocados, juntamente com os 17 melhores de cada grupo, estarão na próxima fase. E o Cavalo de Aço, ao comando do técnico Marcinho Guerreiro, conseguiu a primeira vitória na Série D. Com o resultado, Imperatriz, chegou à segunda colocação do grupo com seis pontos. Veja como foi. Sob o comando de Marcinho Guerreiro, o time foi para cima. Falta para o Imperatriz na ponta direita. Daniel Barros cruzou e o zagueirão Michael cabeceou forte e abriu o placar. E o segundo tempo começou do jeito que o Imperatrizense gosta, com o gol do Cavalo. E foi dele que há muito não balançava as redes dos adversários. Júnior Chicão recebeu o passe de Eloir, driblou a zaga com um corte seco e bateu bonito. 2 a 0 Imperatriz. E claro, ele foi comemorar com a galera. Em noite inspirada, o Camisa 9 fez mais um gol. Clóvis escorou de cabeça, Chicão só tirou do goleiro e do zagueiro e guardou mais um. 3 a 0 Imperatriz. Logo em seguida, em outra bobeada da zaga, Júnior Chicão escapou livre pela ponta direita e bateu cruzado, sem chances para o goleirão do Juazeiro. Para a alegria da torcida, 4 a 0 Imperatriz, terceiro gol do atacante na noite. Grande vitória do Cavalo de Aço. No outro jogo do grupo, o América de Natal venceu o Belo Jardim de Pernambuco por 4 a 2. O América é líder com 8 pontos. O último jogo é contra o América lá em Natal. No Piauí, o Moto manteve a invencibilidade e garantiu a classificação para a segunda fase da Série D com duas rodadas de antecipação. No outro jogo, o Esparta e o Aço ficaram no 0 a 0. O Moto empatou em 0 a 0 lá com autos do Piauí. Esse resultado, o Moto ainda não levou gol na Série D do Campeonato Brasileiro e já está há muito tempo sem tomar gol. O Rodrigo Ramos não leva gol desde o Campeonato Maranhense. Agora, vamos trazer também detalhes para você aqui da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento Credshop. Mais conquistas da sua vida. E, Matheus, somos um só coração. Novo técnico na área. Ouça o treinador Roberto Fonseca do Sampaio. Saber que nós sabemos da nossa responsabilidade, ela não é pouca não, é grande. Nós estamos num momento de emergência, pelo local, pelo modo como nós estamos na tabela. mas eu me tornei um treinador que nos últimos anos eu posso falar que... Pois é, então palavra do Roberto Fonseca, estreia já na quarta-feira, Sampaio e Vitória pela Copa do Nordeste. Tá ok, valeu lá essa manhã você está de volta. O Bom Dia Maranhão fica por aqui a todos. Um ótimo início de semana. Música 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 Música